Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma lancheira do amor. Não esquece que esse vídeo faz parte do projeto Lancheiras Mamães Pelo Mundo que eu faço com minha amiga Angela Enoe, Thalita Campedelli e Ju Doerner. Então eu vou deixar aqui no box de informações e no final desse vídeo no card o vídeo das meninas pra vocês conferirem a lancheira do amor delas também, tá bom? Essa lancheirinha da Lulu, ela tem vários espacinhos e aqui no meio a gente coloca o garfinho. O garfinho é esse aqui, como vocês podem ver, ele é um garfo-colher, tá? Tem pontadinho, dá pra você usar como garfo, como colher. Vamos começar com essa parte de baixo e o que eu fiz foi fazer uma misturinha de arroz com milho. Luísa ama milho, gente! Então eu misturei bastante pra gente colocar numa forminha. Essa forminha eu comprei num mercadinho japonês. Eu achei bem legal porque dá pra fazer o nigiri de coração, de estrelinha e de ursinho e a gente vai usar só o de coraçãozinho hoje, que é o tema do nosso vídeo, tá? Vamos separar aqui, é só a gente apertar bem e ele fica bem no formatinho de coração, muito fofo, vocês vão ver. Peguei essa forminha de silicone em formato de coração também, rosinha, pra combinar com o nosso tema e coloquei o nosso coraçãozinho. Olha que amor, gente, que ficou! Pra segunda parte da lancheira a gente vai colocar um pãozinho. Eu encontrei esse pão do Cheesecake Factory, que é um restaurante que muita gente adora e Luísa ama esse pãozinho, gente, que é um pão integral que vem com aveia em cima. Ela adora esse pão, então eu resolvi colocar um pedacinho desse pão e a gente vai fazer ele também em formato de coração, tá? Eu tô assim, utilizando essa forminha de biscoito, né, pra gente poder medir se o pão ficou do tamanho certinho que eu queria. E dentro eu vou colocar manteiga. Lembrando sempre, viu, gente, que o que eu não uso nessa lancheira nunca vai ao lixo, né? Eu vou comer o resto do pão. Então por isso eu passei manteiga no pãozinho todo, tá bom, gente? E vamos, então, colocar agora o nosso pão pra ficar num formato de coraçãozinho. Vocês estão vendo que partiu um pedacinho, mas não tem problema, tá? Eu acho que vai ficar bem bonitinho mesmo assim. A gente dá uma apertadinha assim, ó, pra poder colar de volta. E ficou assim, gente, o que vocês acharam? Aí eu vi no Pinterest essa ideia de prender tipo um coraçãozinho na frente, como se fosse um espetinho no coração. Ah, ficou bom, não foi? Vocês gostaram? Então a gente vai colocar aqui em cima o nosso pãozinho com manteiga, tá? Vamos pra próxima parte. Eu comprei duas forminhas de coraçãozinho no Daiso. Vamos colocar uma azul e uma rosinha. E a gente vai colocar na primeira pepino, que como vocês já sabem, é a verdura preferida de Luísa. Eu peguei uma forminha de coração também que eu comprei no Daiso, essa aí. Daiso, pra quem não sabe, é aquela lojinha japonesa de 1,50 dólares, tá? Tem perto de mim uma lojinha dessa. Então eu tô sempre indo lá ver as novidades de lancheira, que eu adoro. Então a gente cortou o pepino e começou a fazer os coraçõezinhos. Ai, que amor, gente, que ficou. E eu resolvi colocar no primeiro coração, todos os nossos coraçõezinhos de pepino. E no outro coração eu resolvi que ia colocar moranguinho, que é uma das frutas que Luísa mais adora também. Também no mesmo formatinho de coração, tá? Só que quando eu comecei a fazer o coração, eu achei que ia ficar tão bonitinho se eu trocasse e colocasse o pepino dentro. Eu ia colocar o coração naquela outra forminha azul, sabe? Mas aí me deu a ideia de fazer isso, que eu achei que ia ficar lindo. E ficou um amor, não foi? Eu adorei. Direto acontece isso. Às vezes eu tô fazendo uma coisa e me dá uma outra ideia e aí eu começo a trocar tudo no meio. E o restinho que sobrou, eu coloquei na outra forminha. Eu comprei esses espetinhos que tem uma cor assim, tipo pastel. Eu adoro essa corzinha. E eles têm formatinho de coração. Então eu vou botar um amarelinho, um rosinho e um azul. Aí eu comecei a colocar o pepino. Vi que ia ficar mais bonitinho se a gente fizesse um espetinho. Só que ainda sobrou espaço. Eu falei, vou colocar mais um pepino e vou fazer um espetinho com pepino, morango e pepino. Acho que ia ficar bem legal. Ó, aí ficou lindo. Tá vendo? Eu vou mudando no meio do caminho. E acabou que eu fiz os três espetinhos. Pensei em colocar aqui, mas ia ficar muito apertado. Então eu vou tirar essa forminha rosa e vou colocar pra cima, tá? E aqui a gente vai colocar nossos espetinhos. Ai, gente, o que vocês estão achando? Essa forminha também comprei no Daiso. Uma forminha de ovo, gente. Eu nunca usei. Vou usar pela primeira vez. Você coloca o ovo bem quente. E você aperta e você espera um tempo. Então vamos colocar aqui o nosso ovo e vamos esperar um pouquinho, tá? Enquanto a gente espera, eu vou cortar o presunto em formatinho de coração. Só pra colocar uns coraçõezinhos, só pra decorar. Vocês vão ver como é que vai ficar. É bem simples essa forma também com prendaiso. Eu vou deixar até o link da loja aqui pra vocês verem qual é, pra quem não conhece, tá bom? O nosso ovo já tá pronto. Olha que fofo que ficou, gente. Eu nunca tinha feito. Olha que amor. Ficou uns pedacinhos assim, mas eu tirei em cima. Mas ficou muito bonitinho, não foi? Ai, que amor. Eu adorei. E aí vamos colocar na nossa forminha azul. E vou colocar em cima um coraçãozinho. Ai, gente, que lindo. Que coisa simples, mas tão fofinha, né? Esse ovinho de coração eu utilizei na Páscoa pra Lulu e sobrou. Então eu coloquei um pouquinho de cereal. Só pra ficar um ovinho surpresa. Luísa ama surpresa e ama ovo surpresa, tá? E a gente vai colocar nessa parte de cima. Resolvi colocar um coraçãozinho menor no ovo pra ficar mais bonitinho e fazer o mesmo no arroz. Ai, que amor, gente. Ficou fofo, não foi? O que vocês acharam? Me contem, tá bom? Agora vamos ver o que a Lulu comeu dessa lancheira. Vamos lá? Gente, ela comeu muito bem. Sobrou aqui um resto de gema aqui. Tá vendo? Sobrou o presunto. Porque realmente ela não come presunto. Acho que não mandaria mais presunto pra ela. Como vocês podem ver, ela não comeu todo, tá, gente? A gema, ela comeu um pedaço, né? Normalmente ela não come gema, mas comeu um pedacinho. E sobrou também o presunto, tá? Aqui dentro tinha cereal, como vocês lembram. E ela comeu todo o cereal. O pãozinho também ela comeu todo. Eu acho que o saldo foi positivo, tá? Não esqueçam de curtir o vídeo, gente. E também não esqueçam de passar no canal da Thalita, da Ângela e da Ju, tá bom? Vou deixar no box de informações aqui embaixo e no final desse vídeo no card. Que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.